Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana da Reja Municipal de Itapevi. Estou aqui para mais uma videoaula voltada para os alunos da EJA. Lembrando que o acesso aos vídeos vocês encontram no link lição de casa. E hoje eu vou começar a aula com uma matéria aqui um pouquinho diferente. Vou começar por história, tudo bem? Por quê? Porque vocês irão fazer uma pesquisa sobre zumbi dos palmares, isso mesmo, né? E ainda vamos aproveitar para pesquisar em quais estados existem maior ou existiu também a maior concentração de negros e escravos, certo? Ah, e lembrando, não foi só zumbi dos palmares, né? Uma pessoa importante para a nossa sociedade. No dia 20 de novembro nós comemoramos a consciência negra, tá? E existiram muitos outros negros que foram influenciadores, que contribuíram, né? Para nossa construção da sociedade que conhecemos hoje. Então vocês também não precisam pesquisar necessariamente somente sobre zumbi dos palmares. Vocês podem pesquisar sobre outras pessoas também se quiserem, tá bom? E dando continuidade em língua portuguesa para o termo 1, utilizando aqui, né? Essa tabela com as letras do nosso alfabeto, vocês vão aí escrever uma frase ou também podem escrever palavras relacionadas a esse dia 20 de novembro, tá? E a segunda atividade ainda para o termo 1, vocês irão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Aqui tá falando sobre alimentos, músicas, palavras, danças e instrumentos musicais, todos também relacionados com essa questão dos negros. E aí vocês vão relacionar essa primeira coluna com a segunda, como por exemplo, samba. Samba é o quê? É um alimento? Não, né? Então é uma música, é uma palavra, é uma dança? Então vão pegar o número 4 e colocar ali dentro da bolinha do samba. Aí vai para a segunda. A tabaque é o quê? É um alimento? Será uma música? Será apenas uma palavra? Uma dança? Ou um instrumento musical? Então vocês também vão ter que estar realizando uma pesquisa para conseguir preencher essa atividade. E para o termo 2, a primeira atividade de língua portuguesa, vocês vão utilizar as letras dessas duas palavras aqui, que é igualdade e consciência, para formar outras palavras. Eu fiz um exemplo aqui com a palavra igualdade, ó, e peguei as letras I, L e E e formei uma nova palavra, lei. E a segunda atividade de língua portuguesa para o termo 2, também é parecida com aquela outra do termo 1. Vocês também vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Mas essa aqui vai exigir uma pesquisa um pouquinho maior, tá? Porque aqui está falando sobre quatro tipos de leis. É a lei áurea, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei Eusébio de Queiroz. E do lado de cá, está explicando, né, está dando uma breve explicação sobre cada uma dessas leis. Então vocês vão ter que achar qual dessa lei corresponde à explicação que está do lado de cá. Então vão ter que ler, fazer uma pesquisa e relacionar. Por exemplo, se for a primeira, coloca o número 1 aqui no quadradinho. Se a primeira lei está relacionada com a segunda explicação, então o número 1 vai aqui no segundo quadradinho, tá? Então, cada quadradinho aqui, cada explicação corresponde a uma lei que está do lado de cá. E agora vamos passar para a matemática. A primeira atividade do termo 1 de matemática, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, vocês vão se deparar com essas quantidades aqui, essas moedas. Tem a moeda de 50 centavos, a moeda de 25 centavos, de 5 e a de 10 centavos. E aí aqui eu tenho alguns valores. Então, por exemplo, ó, 35 centavos. Quais são as moedas, ou quantas moedas dessas aqui, né, eu irei utilizar para conseguir esse valor aqui de 35 centavos. Porque eu não tenho uma moeda nesse valor. Então eu preciso juntar, né, moedas para formar esse valor. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma moeda de 25 centavos e uma moedinha de 10 centavos. Então eu vou usar uma de cada dessas aqui e essas aqui zero, não vou utilizar nenhuma. Outro tipo de combinação que eu posso fazer. Utilizar três moedinhas de 10 centavos, ó, e uma moedinha de 5 centavos. Então aqui já é uma combinação diferente. Então vocês não precisam necessariamente fazer as moedinhas como eu fiz aqui. Aqui vocês podem colocar o número, né, representando a quantidade. Então, por exemplo, eu utilizei uma de 25 e uma de 10, então eu vou colocar o número 1 aqui no quadradinho de 25 e o número 1 no quadradinho de 10. Ou então, segundo exemplo, eu utilizei três moedinhas de 10 centavos. Então eu vou colocar o número 3 aqui e uma moedinha de 5 centavos. Então eu vou colocar o número 1 aqui. E aí vocês irão fazer isso também com os outros valores que estão aqui, que é 56 centavos, 70 centavos e 1 real. Lembrando que eu não tenho moeda de 1 real aqui. Então vocês vão ter que utilizar esses valores que estão aqui. E a segunda atividade do termo 1, vocês irão analisar esse mapa aqui. Aqui na imagem, na impressão, ele sai um pouco apagadinho, tá? Mas no quadro de rotina de vocês ele está mais nítido e dá para separar melhor as cores. E aqui do lado, vocês irão observar que essas cores, né, tem aqui alguns valores. Esse mapa, ele está relacionando justamente, né, fazendo uma relação até com essa primeira atividade aqui, ó. Em quais estados existem uma maior concentração ali dos negros, né? Ela até ajuda, complementa aquela primeira atividade. E aí vocês vão justamente responder isso também no caderno, né? Qual estado que tinha maior concentração? Quais os estados que tinham menor concentração, né? Lembrando que no quadro de rotina dá para visualizar melhor, inclusive, o que está escrito aqui, tá? Agora a primeira atividade de matemática é para o termo 2. Nós vamos trabalhar com o sistema monetário. São dinheiro, né? As cédulas. Então vem aqui, ó. Tem alguns valores aqui novamente. Eu tenho uma cédula de 10, 20, 50 e 100 reais. Então está falando aqui, ó, quantas notas de cada valor deve sair lá do caixa eletrônico. Então vamos supor que a gente está indo lá no caixa eletrônico e sacar um dinheirinho, né? Então eu estou sacando o valor de 390 reais. Quantas notas dessas aqui tem que sair, né? Então, por exemplo, vai sair quantas notas de 100? Vai sair quantas notas de 50? Quantas notas de 20? Quantas notas de 10? De repente tem caixa eletrônica que não vai ter nota de 100, né? Então pode ser que saia mais valor da nota de 50, tá? Então vocês também podem fazer essa variação. Podem fazer essas combinações. E a última atividade de matemática do termo 2, né? É essa aqui. Irei sair da minha casa às 13h30. Ou seja, uma hora e meia da tarde, tá? O trajeto até o meu destino levará 15 minutos. Que horas chegarei? Então aqui tem algumas opções. Então eu até fiz aqui o desenho, ó. Estou na minha casa. Saí nesse horário aqui. Suponhamos que eu demorei aqui 15 minutos para fazer esse trajeto até o determinado lugar onde eu estou indo. Que horas que eu vou chegar nesse lugar? Então tem que ser uma dessas três opções. Eu vou chegar às 13h40, às 14h ou às 13h45. Lembrando que tem que levar em consideração o horário que eu saí de casa. Eu saí às 13h30. Eu saí uma e meia. Então eu vou chegar às 14h40, duas horas ou às 14h45 da tarde. Aí vocês vão colocar a resposta certinha. Bom, essas foram as atividades dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas. De manter a higiene pessoal. Se for sair de casa, utilizar a máscara. E eu aguardo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí O que é isso?